Música Competições em cavalos abriram a noite de montarias ontem na Arena de Barretos. A primeira prova foi dos iniciantes no Working Panning, em que o cavaleiro tem que tocar uma novilha para dentro do curral. Lucas Senni, de Conceição das Alagoas, Minas Gerais, fez o melhor tempo, 19 segundos. Depois, foi a vez dos experientes. Ditinho Furquim, de Pindorama, região de Rio Preto, ganhou com 18 segundos, 657. No Team Panning, três cavaleiros têm que recolher três animais. Entre os iniciantes, Caio, Leonardo e Marcos, de Barretos, conseguiram completar a prova em 33 segundos. Na categoria dos experientes, a equipe vencedora foi a do Triângulo Mineiro. Iris, Igor e Felipe fizeram 27 segundos. Vem chegando, vamos concluir, vamos concluir, vamos concluir, vamos concluir.